Essa aqui é uma gestação que tem um descolamento aqui ó. É uma gestação que o paciente está tendo sangramento desde nove semanas. Hoje ela está com 16 semanas e está sempre descendo um pouquinho. Então o que está acontecendo? Ela está grávida, esse aqui é o útero, certo? O nenê está sentado aqui. Existe uma membrana aqui. O nenê fica dentro de uma bolha totalmente fechada. Ele está aqui. A parede dessa bolha é que tem um descolamento aqui ó. Nessa parte de baixo aqui. Aqui é placenta, então o descolamento está longe da placenta. Isso é bom, isso é ótimo. E o colo, a saída do útero é aqui. Então existe um canal aqui, que passa por aqui. A gente tem uma saída aqui. E é um coágulo, um sangue coagulado que está aqui. E isso aqui que fica babando e fica descendo para baixo. Mas o nenê está hermeticamente fechado dentro dessa bolsa aqui, aqui dentro. E a placenta, os nutrientes vêm tudo por aqui, né? E chega em direção ao umbigo do nenê. Então, esse é o coágulo que eu vou apagar o desenho. Olha lá o coágulo ali. Esse coágulo aqui. Essa área escura aqui. Que desce pelo colo e sai para a vagina lá para baixo. Mas está longe da placenta. O importante é que esse descolamento não chegue na placenta. Porque as trocas estão feitas aqui, né? O sangue da mãe e o sangue do nenê é trocado aqui, nessa região aqui. Aqui é só entre a membrana amniótica e a parede útero. Aqui embaixo tem um pouquinho de coágulo. Está demorando um pouco. Está com 16 semanas já. Mas está evoluindo bem. Está regredindo. Gradativamente diminuindo. O tamanho disso aqui está diminuindo. Semana a semana. Mas exige ainda que o paciente fique de repouso para evitar que isso aqui aumente, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre esse universo da mulher grávida. Do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.